O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Uma caixa de luz está oferecendo risco às crianças que utilizam o parquinho de brinquedos da Praça Rui Barbosa. Segundo populares, a caixa está com a porta aberta desde amanhã de quarta-feira. Nossa redação entrou em contato com a assessoria de comunicação do município, que informou que o problema deverá ser corrigido o mais rápido possível, a fim de evitar acidentes. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março.